Fala meu povo galerístico, saindo daqui e nós vamos de velha guarda agora, vamos de old school Nós vamos de iPhone 5S hoje, viu? Porque eu esqueci a caixinha onde coloca a câmera lá no meu trabalho Estou sentindo um cheiro de terra molhada, mas não está chovendo aqui? Bom, talvez esse é o meu cérebro pregando uma peça em mim, mas vamos que vamos Depois da vinheta aí nós voltamos com o que interessa aqui no canal do Gore, ok? Ok! Ok! Estamos chegando aqui para mais um vídeo Ah, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, foi meio que estipulado aí, né? Vai ser... vai vir um negócio vermelho aí da pandemia Eu não entendi muito bem, viu? Vou ter que ver depois lá qual foi a recomendação Porque, ó, está indo no vermelho, hein? O motoqueiro, daqui a pouco você entra pelo cano aí e já era Ele falou alguma coisa sobre das 11 da noite às 6 da manhã E eu não entendi direito No verde nós vai No verde nós foi Então, depois... Talvez quando eu colocar esse vídeo aqui já... A gente já esteja aí a Bauru Jovem Pan News Bauru Jovem Pan News Bauru Vamos, fi? Ah, não, tem um cara lá na frente, está certo, tem que respeitar É... eu vi ele falando coisa de ficar na bandeira vermelha aqui em Bauru, mas... Como eu não entendi direito Então a gente fica meio naquela, né? É... lá no meu serviço está todo mundo meio... Esperando Para ver o que vai acontecer Porque... Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo é uma sexta-feira, tá? E... A recomendação, o negócio vai ser publicado lá no Diário Oficial da União, essas coisas Esse diário, essas coisas que tem que publicar aí para depois valer, sabe? Hoje é sexta, então vai ser publicado amanhã, parece E só vai valer a partir do segundo Será que nós pegamos o verde e nós vai ainda? Pega Oh, que pega Porque se ficar laranja agora não dá para parar mais não No verde nós vai, no verde nós foi, hein? Que que é isso daí? Um Cruise Um Cruise Cruise LT Eu queria realmente saber o que tem que essas letras que os caras põem nos carros Alguém sabe aí? Deixa nos comentários aí LT LT LTD X LX ZL XP XYZ ZYK ZYK é prefixo de TV, né? ZY alguma coisa Nossa, ó Ah não, é um hoje Ah, eu estou vendo um Fiat hoje aí Hoje de manhã eu vi um Fiat Desses daí Mas era caminhonetinho Eu esqueci o nome Não é hoje, né? Tem o Fiat ODI Que é OGGI Que é Acho que é esse daí É o Sedan É um 147 Sedan E, mas Dá embaçado, hein? E tem o Fiat Caminhonetinho O caminhonetinho eu não lembro como que chama, não IPTU 2021 Digital Opa Ah Vou ver qual é que é, hein? Olha o motoqueiro querendo entrar pelo lado errado aqui, ó Esse bolso Eu vou cortar o lado dele aqui pra forçar ele pro lado certo Não dá, Fib Você ir por aí, não Você tem que cortar pelo meu lado direito aqui, ó Esquerdo Mas não adianta, não Ele quer ir pelo lado, lado mesmo Mas não sabe andar de moto, cacete Tem que ultrapassar pelo lado esquerdo Que é o lado certo Da motoc... Da... Da... Da pilotagem E da dirigibilidade Olha Cuidado Então, eu não sei Olha a seta ligada ainda Arrumei a seta, viu? Comprei uma luzinha ontem Não mostrei pra vocês, eu não sei Ó, tá beleza lá Tá beleza aqui Para o alto Neutro Tá tudo legal A minha mãe mandou uma mensagem pra mim Falando pra me pegar ela no serviço Mas faz um tempinho já Não vê ninguém de lá E nós vai daqui Ó, lembrando a vocês que estamos filmando A moto antiga iPhone 5, 6, 5S É porque eu tenho um iPhone 6 É, um iPhone 5S Certeza que chegar em casa Minha mulher vai estar braba comigo Porque eu não vi a mensagem na hora Mas, enfim Vai, parque Vai, parque Tenta não resolver problemas do barraco É... Tem que ir no Poupa Tempo Mas, nem tudo se resolve no Poupa Tempo, né? Tem coisas que o Poupa Tempo não resolve Ó, vem cá O Poupa Tempo é só aqui em São Paulo? Ó, vou falar uma pergunta aí, ó O Nil Suquita Ah, não O Nil Suquita é a capital Deixa eu ver A Tina Poeta não tá vendo os vídeos mais Ah, o Geraldo Atherton Canal Aero Motocar Aí em Minas tem Poupa Tempo, não? Se tem, como que chama aí? Bom, talvez não é o mesmo nome Tá vendo? Porque você não pode chegar entrando O life vinha que vinha rasgando aqui, ó Ó, não dá pra eu fazer um vídeo hoje Indo pro curso Porque eu vou pro curso a pé, né? Que o curso é perto Coisa de Três, quatro quilômetros Então tem que ir Pode ir, caminhão Esperar o caminhão ir Ele foi Tô dando seta Esperei, ele foi Barulheira, hein? Tô dando seta, fi Agora vamos ver até onde eu vou atrás dessa carniça É, pelo jeito eu acho que vou até em casa Atrás desse trem, hein? Ou não, né? O negócio é respirar essa fumaça, hein? Aí uma vez, deixa eu ver se dá tempo de contar isso pra vocês até chegar em casa Uma vez eu fui com meu pai, eu e meu irmão no mercado Não sei se o som vai ficar bom, mas tudo bem Depois de qualquer coisa eu repito essa história em outro vídeo Aí ele comprou salgadinho pra nós Foi em bangos Aí eu tava conversando com o cara O cara tava perto do caminhão dele Tava saindo fumaça ali do escapamento O que que os dois idiotinha preto fez? Colocou o pacotinho de salgadinho na boca do escapamento Pra fumaça entrar dentro do pacotinho Quem que conseguia comer depois o negócio? Você ia jogar fora? Naquele tempo? O que que era? Naquele tempo em 1980 e cacepada O negócio ia pagar de fandão de fora E você ia pagar muito Mas aconteceu isso daí Aí eu falar a verdade Foi um desespero pra comer esse Esse salgadinho que Falar a verdade Eu vim alguém atrás de mim Eu vim uma moto lá na frente Vou tirar a seta aqui Pra ver que eu desisti Depois que ela passar eu vou Agora eu vou Chegamos Depois da história do Fandongos Com o capacete fechado Vamos, Pezinho Aí tem que pôr no neutro Porque se eu tirar a mão daqui ela morre Aí Desliga a seta Abre o capacete Vou pegar agora A chave Eeeh Só faltava essa Só faltava essa Eu ainda tenho que É, eu acho que Complicou, hein Complicou Grande Se eu tiver que Apertar a campainha Pra minha mulher vir abrir Pra mim Ela me mata Deixa eu ver qual é que é Ai meu Deus do céu Ô Senhor Quer ver? Se acender É que ela toca Se não acender Então gente Tchau Porque eu não quero que vocês vejam A voadora Ok? 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 E aí E aí Obrigado.